Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui, e nesse vídeo vamos falar um pouco aí sobre o físico turista e o doutor Olavo de Carvalho, né? Então, aliás, nós fizemos um vídeo há um dia, vai completar dois dias, dois dias atrás aí, né? A qual eu faço alguns questionamentos aí pro físico turista, né? E fiz algumas perguntas e até agora ele não respondeu. Ai, 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 né? Então, esse aqui é o canal do doutor Olavo, né? O canal aí do doutor Olavo, né? E, inclusive, ele é inscrito aqui no nosso canal, galera. Olha só que bacana, hein? Inscrito aí no nosso canal. Mas, vamos falar de algo lá da página dele. Então, essa aqui é a página dele, uma página bem grande, eu acho que é uma das maiores do Brasil. Mais de meio milhão de pessoas, né? Então, ele é um grande pensador, um grande crítico, né? E, falando em crítica, ele criticou aqui, né? O físico turista. Ele colocou assim, ó. Físico turista, quem só sabe da obra de Newton o que encontra em manuais escolares sem ter qualquer notícias das pesquisas históricas mais recentes e sem, aliás, e sem, aliás, ter lido um único texto original do próprio Newton sempre será um professorzinho de ginásio e nada mais. Bah! É... Então, o doutor Olavo, né? Ele já tem uma certa idade, é um senhor, né? Então, chega uma época da nossa vida mesmo, galera, que a gente não suporta, a gente não admite mais mentiras. E, muito menos, defensores da mentira, né? Então, ele deu aí, né? Um puxão de orelha aí no físico turista, né? Vocês podem ver aqui. Deu um puxão de orelha bem forte aí no físico turista, né? Porque eles apresentam somente, galera, o que a gente chama de filosofia científica. Eles apresentam somente o que a gente chama de filosofia científica e física filosófica, tá? Então, pra pessoa apresentar algo dizendo que é ciência, ela tem que apresentar o experimento científico. E foi exatamente isso que nós abordamos aqui, né? E pedimos pro físico turista aí, né? Pra que ele provasse apenas o movimento galáctico. A mesma coisa que a gente pediu na live de sexta-feira passada pro Sistemático, né? Pro Eduardo, né? Ele ficou em silêncio, não conseguiu provar. Então, eles não têm provas que a Terra tá girando, que a Terra é um globo. Eles não têm prova alguma. Apenas o que eles aprenderam lá no ginásio, se formaram e continuam ensinando isso pra mais e mais pessoas. Então, são repetidores, tá? Não tenho nada contra o rapaz aí, né? Como eu falei aqui no vídeo, eu acho que ele é até uma pessoa honesta dentro daquilo que ele acredita. Porém, aquilo que ele acredita é uma desonestidade científica. O globo. O globo é uma desonestidade científica. Porque não tem um único experimento científico que prove o globo. Não existe. Sabia disso? Que não existe um único experimento científico que prove o globo. Todos os experimentos científicos acabam em provar uma Terra imóvel e plana. Um plano estendido. Então, nós, terraplanistas, somos perseguidos aí por exigir uma ciência de verdade. Uma ciência experimental, mensurável, reproduzível, observável. E não apenas aí a filosofia científica. Nós estamos cheios, saturados de física filosófica. Nós não aceitamos mais. Nós queremos a prova. Se nos ensinaram isso, se estão defendendo isso, apresentem a prova. Que nós vivemos em uma bola giratória sendo lançada por um espaço infinito a mais de 2 milhões de quilômetros por hora nesse exato momento. Aonde está a prova disso? Então, eu aguardo aí, sinceramente. Nem que seja uma desculpa aí do fisiculturista sobre esse assunto. Aonde está a prova? Então, nós temos pessoas aí influentes que defendem a Terra plana. E nós não estamos sozinhos. Acima de tudo, nós temos o Criador. Que não criou um globo. Ele criou um reino plano aqui. Um ecossistema fechado. E com certeza, ele não é um Deus de desordem. Ele é um Deus de ordem. O globo é sempre um caos. Aliás, essa teoria vem, né? Do caos, né? Só os fortes entenderão. Então, é sempre um risco. Nossa, um asteroide pode nos matar todo instante. Um asteroide pode acabar com a vida da Terra. O único que pode acabar com a vida aqui é o próprio Criador, meu amigo. É o próprio Criador. Ele é o único com o poder de dar a vida e tirar a vida. Tá? Então, e outra coisa. Já caiu por Terra, né? A teoria do Charles Darwin. É só pesquisar. Eu posso apresentar inúmeros aqui. Organismos unicelulares com complexidade. É só ler o livro dele lá. A Origem das Espécies de 1859. Que tu vai entender o que eu tô falando. Então, é isso, galera. O Dr. Olavo deu um puxão de orelha aí no físico turista. Eles atacam a Terra plana. Quantos reacts que esse rapaz já fez aí tentando ridicularizar nós terraplanistas? Fez inúmeros reacts. Tentando ridicularizar a Terra plana. Agora, o Dr. Olavo chegou e deu um puxão de orelha nele. Ó. Não é por aí, meu amigo. Não é por aí. Né, galera? Então, e mais e mais pessoas vão despertar com essa verdade. Grandes influenciadores aí, vocês podem ter certeza. Né? Chega um ponto que a pessoa não admite mais viver uma mentira. Não admite mais escutar mentiras. Não admite mais assistir defensores da mentira. Como, infelizmente, é o caso aí do físico turista. Né? Então, é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença. É sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!